10 rebeldes chitas Zaid foram mortos neste domingo em confrontos com a polícia do Iêmen. Outras 38 pessoas ficaram feridas no tumulto do lado de fora da sede dos Serviços de Segurança Nacional na capital, Sana'a. Segundo as autoridades, a violência começou quando os rebeldes, em meio a uma multidão que reivindicava a libertação de membros da comunidade Zaid, começaram a atacar o prédio com armas automáticas e granadas. Um oficial afirma que os agressores estavam bem preparados e pretendiam se infiltrar no edifício. Além dos mortos e feridos, os policiais conseguiram prender 87 insurgentes. Os agentes da inteligência iemenita declararam ainda que alguns dos detidos são suspeitos de compartilhar informações com o Irã. Os insurgentes Zaid se rebelaram contra o governo do ex-presidente Ali Abdullah Saleh em 2004 e assinaram um cessar-fogo em fevereiro de 2010. Obrigado. Obrigado.